A dica da fábrica dos óculos e hoje a dica é super quente, gente. Você quer aquele óculos de receituário super estiloso e com uma super qualidade? Eu vou apresentar pra vocês essa marca nova, chamada Ialea, que é do mesmo fabricante da Carolina Herrera, não é? Só que com um valor mais acessível e os modelos são incríveis. A gente sabe que hoje em dia o óculos é também um acessório de moda e ele passa uma mensagem super importante de credibilidade, de ousadia, não é? Então é muito importante a gente escolher o óculos certo. E essa marca aqui, ela veio realmente pra arrasar com modelos muito sofisticados e que deixam qualquer mulher estilosa e com uma imagem, assim, imponente, não é? Conheça essa marca nova na fábrica dos óculos, a fábrica dos óculos que possui laboratório próprio. A entrega é super rápida, tá? Dos óculos com seu grau, não é? Escolhido e a fábrica dos óculos trabalha com as melhores marcas e os melhores preços. E ainda está rolando a promoção lentes em dobro de Varilux, Rodenstock e ZEISS, que é uma super oportunidade. Você compra lá a sua armação, manda colocar uma dessas lentes e você ganha outra idêntica pra colocar ou num óculos solar ou noutra armação de receituário. A fábrica dos óculos fica na Berlim, de encontro com a Nova York, é uma quadra da Benjamin Constant. Mas caso você esteja com alguma dificuldade e não possa ir até lá, é só telefonar pra fábrica dos óculos que ela vai até você.